O GTA V RP é roleplay. O cara bota um mod. Aí põe um mod. Um mod que transforma o jogo, você cria um personagem, você vive uma vida como se fosse a vida real. Tem um ladrão, tem de tudo. Tem um funkeirinho. Tem, ó, tem uns gari, porra. Os gari ficam toda hora pedindo pra limpar carro. O rolo do cara é chato pra caralho, os gari, bicho. Pra agotar passar por cima de todo mundo, mas não pode, entendeu? Pedido de esmola. Tem, os caras pedem, desmola. Falou, dá uma moedinha aí, senhor, doutor, dá uma moedinha aí, eu limpo o seu carro. Aí vem com um paninho, ele digita um comando lá e vem com um paninho, limpa o cara. E se você não der a moedinha? Ah, aí os caras riscam o carro, sobem em cima. Tá assim os jogos? Tá. Cara, a gente, eu jogo videogame pra fugir da realidade. Exatamente, eu também. E os caras botaram essa merda no jogo.